Voltei O Skarner também, que estava no último jogo foi banido E Jace também Nossa, nós tínhamos três campeões Que estavam no último jogo sendo banidos Não, não, é verdade Eles tinham banido antes O Kartos A Morgana e qual que é o outro que saiu? Malphite Agora a gente provavelmente vai ter ali De apegar a Sona, ela está muito, muito forte Não sei porque ela não entrou no último jogo Ela podia ter Provavelmente o Blitz, né? É, só isso Só isso Só Vamos ver aqui, são bandas assim bastante Bastante normais Eles banindo Jace e Skarner O pessoal do Action, apesar deles Do Jace ter ido para o outro lado E eles jogarem Skarner Como eles não tem o first pick Eles não vão deixar o Skarner aberto ali Para não arriscar o time pegar Que é um pick bastante forte Enfim Vamos ver aqui Eles estão demorando para escolher Que isso Mentira Essa eu quero ver Ó, arrisco dizer Que essa Lux Pode ser suporte Olha só A gente tem Sona então, meu irmão Que é um suporte extremamente forte E como você já mencionou aí Varus, cara Que faz um tempinho que a gente não vê, né? Exatamente Um tempinho Acho que praticamente a gente não vê, né? O Varus tem Assim, o que o Varus faz Outros champions fazem melhor, entendeu? Essa é a grande verdade O poke dele, ok A Catrin faz melhor Aquele ultimate dele Que tem um grande desarme em área A Ashe faz melhor A passiva dele do W A Vayne faz melhor Né? Acaba meio que Ele Outros AD carries fazem o que ele faz Um pouco melhor Ele não E ele cai bastante late game Não tem escape Então essa é a grande questão com ele Mas olha só o que a gente vai ter Vayne Vayne com Sona não é assim lá O melhor parceiro Só que tem ali o Nunu Nunu Jungle Vai poder usar o Severo Sang nela Durante esse fight Se deixar Vayne muito, muito forte Olha só, cara Cazix aí Lá da... Ah não, mas já mudou? Eles gostam de trollar a gente Tô bom Que você não aprendeu isso ainda É verdade, cara Adoram fazer isso Bom, e olha só, cara Eles optaram por Maokai E se tiver esse Lee Sin Melão É bem possível que vá ser Lee Sin top, cara Provavelmente Ele dificilmente vai inventar alguma coisa aí E tá aí, ó Então a gente vai ter Maokai Com certeza Jungle E Lee Sin top A gente só tá na dúvida ainda Se essa Lux vai ser suporte Ou mid A gente vê ali por enquanto Morgana, cara Evidentemente Não vai sobrar espaço aí Pra ser suporte A gente até viu, né Melão A Morgana suporte Nesse final de semana Mas como já temos a Sona Então evidentemente Ela vai mid E o Malphite aí Podendo aparecer Então pro time do Anonymous Lembrando que o Malphite No último jogo Foi banido pelo time da Action, cara Será que eles tem medo aí Do Malphite do Ask? Vamos ver Esse Malphite ali no top É, vamos ver Assim, ó Se você tá comentando A Morgana suporte Sabe quem gosta bastante Fazer a suporte, Toboco? O Drill Já vi o Drill fazendo A Morgana suporte várias vezes No Qualify da IEM Nesse final de semana Eu vi ele jogando Uma ou duas partidas De Morgana suporte Opa, trocou ali Não vai ter Malphite Não vai ter Malphite, cara Vai ser Irelia novamente É, eu gostaria Eu acharia bacana Esse pick do Malphite Pra proteger bastante Ali a Vayne Porque a Vayne É aquele tipo de AD Carry Que tem que ser muito bem protegida Durante os infights Que ela brilha muito Ela consegue Se ela conseguir dar Todo o dano Ela é muito frágil Mas ao mesmo tempo Ela consegue dar Dá muito dano Assim, ela tem um dano base Muito grande Por conta da Silverblades dela Que eu não vou Desculpa, pessoal Não vou lembrar o nome Em português Que ela dá um dano Um dano real E olha só, Tuboco E Evelyn mid E como eu Especulei Como eu especulei O look suporte Legal Queria ver isso Queria ver o look suporte Queria ver Evelyn no mid Finalmente Evelyn é muito boa Contra a Morgana Como eu tinha falado E outra coisa, né Melão A gente vê uma coisa diferente Na stream, né Gal Porque Arroz e feijão Arroz e feijão Arroz e feijão Tá complicado Olha o Skullowow perguntando Porque é tão difícil jogar contra Blitz Cara, o problema de jogar contra Blitz É por pior jogador de Blitz Que seu adversário seja Seria acertar um grab, amigo Pode acabar o jogo É simples assim O Blitz é aquele campeão Que só basta acertar Jogar mal com ele o jogo inteiro Acertar uma vez O negócio Pode acabar o jogo Então ele é muito, muito forte Cara Muito forte mesmo E outra coisa Você põe ainda Você põe ainda esse Blitz Na mão do Drill Que joga muito bem De Blitz Não tenho nem o que falar É simplesmente Caótico ali a situação Fica caótica É, na minha opinião O Drill e o Aspion Que é o suporte do fluxo Ou do Amigos do Kalex Sei lá como eles estão jogando agora São dois belíssimos jogadores De Blitz Botou na mão deles Aí abraço Você vai ter problemas Eu recomendo banirem Banirem Blitz Contra esses dois Tem outros bons jogadores De Blitz Aí no Brasil É, acho que Blitz É um suporte Bastante popular Aqui na nossa terra Até mais do que Outros servidores Eu acho Ô Melão Sabe o que tem lá No canal do Youtube Tô Boca TV, cara? Blitz Crank Diga A P Roubando o Barão Ah, sabe quem fazia isso Por um tempo? O Scar Ele pegava Vinha pro mid De Blitz Crank Monstro Ah, vou até fazer o seguinte, cara Eu vou Mostra pro pessoal E botar no chat Vou botar no chat o link Ah, pera aí Que eu tô com aquele link Gigantescamente gigante Pera aí Aqui, Blitz Crank AP Roubando o Barão Com Grab Olha aqui, galera Que tá aqui no chat O link do vídeo Rapidamente Vocês vêem ele aí Já volta pro jogo Aqui, galera É o cara roubando O Barão Com Blitz Crank AP, cara Ó, o pessoal O pessoal Que meio confuso Vamos explicar pra eles de novo O pessoal da Action Que é o time da direita Aqui, pessoal Houve uma confusão Eles acharam Como o servidor Não tava Tava com instabilidade Hoje à tarde Eles acharam Que a BGL ia ser adiada Então alguns jogadores Saíram Então o Drill Tá aí completando Pra eles Essa partida O Drill Continua sendo Da VVV Então ele só tá Como competir Nesse jogo de hoje Então lá dá Nenhuma mudança No cenário brasileiro Em termos de Trocas de jogadores É, e antes de começar O jogo Gostaria aqui De fazer de novo A menção aí Da loja VCS1 Na galera Vamos lá Dar um like Na página deles A gente conseguiu 500 curtir E mostramos aí Pra eles Que a galera Do eSport É forte Lembrando que O Facebook Da loja VCS1 Aliás A loja VCS1 É a patrocinadora oficial Aí a loja gamer Oficial da seleção Brasileira de games Então A gente tava com 250 curtir Quando começou a stream Agora nesse momento A gente tá com Vamos ver 548 E acho que a gente pode Tranquilamente Com 1.519 pessoas A gente pode chegar Numa boa Em 750 curtir Aí hoje E mostrar pros caras Da VCS1 Que o negócio É mais embaixo Com a galera Do League of Legends Olha só Melão Então a gente vai Falta 10 segundos Aqui pra começar O jogo Eu tô cara Eu tô muito Afim de ver Essa IV no mid Somos dois Somos dois A expectativa Tá alta Na minha parte Mostrar pro pessoal Aí quão forte Ela é Aqui Beleza A IV pode Não só pode Dar trabalho Pra Morgana Como vai dar trabalho Pra Morgana Como eu tava comentando No último jogo O W da Evelyn Ele Além de dar Aquele buff De velocidade De movimento Ela cancela Todos os efeitos De lentidão Que ela tem Então o ultimate Da Morgana O que acontece Ela ativa Ela ativa Tem aquela ligação Que fica Que dá uma lentidão No oponente E depois de um tempo Ele toma um stun Então o que acontece A Evelyn Pode cancelar Essa lentidão E fugir andando Às vezes Não vai precisar Gastar o flash Nem nada do tipo Então ela é muito Muito forte Contra a Morgana Ela consegue Dar um poke Muito grande Se ficar protegida Ali atrás dos minions Ela pode Não tomar ligação Das trevas da Morgana E ficar dando poke Com as habilidades dela E agora só Melão Queria te falar Ah Não rolou nem barão No último jogo É Assim Quando o time Como o action Tava com uma vantagem Tão grande Era até um risco Ali pro barão Eles conseguiram Manter a Manter a vantagem Só no farm Nos objetivos ali De torres E dragões Então nem precisou ali Arriscar o jogo Fazendo barão Também qualquer coisinha Errada ali no barão Eles dão o barão Pro time adversário Acaba Complicando o jogo Pra eles Então nem 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 valia muito a pena Pessoal O primeiro jogo Foi para o time da action Que tá aqui do lado direito Agora né Ô pessoal Sem querer ser chato Mas Ah Olha lá Eu deixei Ô o que aconteceu Pause Então pessoal Falta um inscrito Pra 6500 no youtube Já deixei o link Ali no chat Da stream Mais um só E6500 Ô pessoal Vi aqui Pediram pra mandar O G Prigote Tô bom Que Melão 13 Manda um abraço Para os invocadores De Volta Redonda Rio de Janeiro Então tá aí Um abraço Para a galera De Volta Redonda Que estão assistindo Terra do Aço É Terra do Aço Exatamente Uma cidade Bem desenvolvida Pelo que me consta Devido aos Como é que eu posso dizer A Enfim Ao Aço As fábricas As empresas Ó o Christian SR Pedindo pra gente Explicar o que é Polk Manda aí Melão Então Christian Polk é Quando você Ataca seu adversário Geralmente de longa distância É Assim Numa Numa longa distância Mas uma distância Que não dá pra ele te retaliar Te devolver esse mesmo dano Então você fica dando aquele dano Assim Sem ele retribuir Então você vai tirando a vida dele Tirando a vida dele Abaixando a vida dele Sem ter essa Essa troca Então é isso que chama de Polk Em inglês Polk literalmente cutucar Então fica ali cutucando O time adversário E voltamos para o jogo Voltamos para o jogo Lembrando que todo Todo Polk é um Harass Mas nem todo Harass é um Polk É isso Exatamente Vamos lá então Deixar o chat aqui Sempre Pronto Vamos arrumar o suporte Com suporte Todo bonitinho Jorakujanga The carries Opa Aqui Pessoal perguntando Se Pokémon quer dizer Cutucar o mão Não pessoal Pokémon é um É uma abreviação De Pocket Monster Que é Monstro de bolso Exatamente Olha só Comentando do jogo Aqui O time da Action Começando com Os 5 jogadores Começando com bota Estão prontos Para a invasão O Jucaus ali Como a gente já falou Que está de Evelyn Prontinha ali Ela vai Ela fica invisível Dependendo do range Que ela tiver A distância Que ela tiver De seus adversários Pode ser um diferencial Para chegar aí Uma posição Às vezes até por trás Do time adversário Eles estão tudo escondidinho Aqui Olha só Do Double Golems Do time Da AMZ E a gente pode ver Uma invasão Inclusive até Um Force Blood Se vocês ficarem ali Muito bom Que o pessoal Está dizendo Que seu microfone Está baixo Será que não voltou Espera aí Não Está normal Está normal Está normal? Aham Tropas liberadas Ah não Está mais baixo Que o do melão Mas não que o meu Esteja baixo Ah tá É o teu que está alto Entendesse? Ah meu Deus do céu Até meu Eu formatei meu computador Recentemente Até estava com uma Com um driver de áudio Ruim Diferente Não que eu tinha antes Achei que está até baixo Tentar dar uma olhada Se estiver muito insuportável Pessoal Veja que eu tento Dar uma mexida aqui Só estou diminuindo o Skype Acho que dá É verdade Essa tua voz Está vindo do Skype E olha só Melão Eles vão fazer Esse roubo aqui Do vermelho Já vão conseguir Sem nenhuma contestação Enquanto isso O time da MZ Está fazendo O azul Nossa O azul resetou Melão O azul resetou O que vai acomodar E vai atrasar Essa jungle do time Da MZ Do Nunu Teve inversão de lane O Esk Vai inverter a lane Só que ele vai sofrer O gank aqui Olha só Olha até o azul Q Ali mais o flash Leva o exausto Vai o time ali Do action para cima E garante Aqui o Nignite Mas não Fica com 10 de HP Opa Fica com 10 de HP Aqui o Esk Cara Por muito pouco Ele não morreu Em contrapartida Agora o Ladax Está aqui No 2 vs 1 Até achei que o Nunu Ia para cima Nossa Ele dá um fundo ali Absurdo no Wilders Em compensação Nossa Ele acabou Levou um bom dano Peça um negócio Peça um negócio E o Koga agora Vai roubando o Red Aqui E conseguiu Apesar de ele ter começado Mal a sua jungle Tendo resetado ali o azul Ele já vem aqui E roubou o vermelho É pessoal É por isso Que o Nunu é forte Por causa disso Ele tem uma desvantagem Muito grande Com a volta do azul Do Golem Do Ocean Golem Mas olha só Já conseguiu fazer Até o Counter Jungle Facilitado Pelo gank do bot Logicamente Deu mais tempo para ele Mas mesmo assim Dá para mostrar A força do Nunu na Jungle Ele é Ele é um campeão Ali que tem Uma velocidade Que ele pega Pega os principais Não tanto os outros monstros Como os Golems Os Espectros E os Lobos Ele não pega tão rápido Mas eu acho que ele pega Os buffs Tanto o Golem Ancião Quanto o Lagarto É muito rápido Aí olha só Lá no bot Melão A gente pode ver Um gank aqui Do Maokai Ele está com as duas aras O vermelho e o azul Já tem ali seu root Que é o dado O avanço retorcido Opa lá no top Rolando pra cada Acaba rolando o First Blood Policin Mesmo numa lane 2 vs 1 Vai pro Double Kill Aqui já acertou O Slone do Ladax Leva o Exaust Ali o Ladax O Alders acaba se curando Ele vai ter que recuar Porque realmente Fazer um dive Com pouca vida E level 4 Não é o mais indicado Aí Mas de qualquer forma Ele pega o First Blood Melão Nossa belíssima Jogada do Ladax Ele se aproveitou Muito bem ali Do tempo que o Alders Foi pra usar Pra botar aquela ward Ali no Tribunst E ele vai pra cima Vai pra cima do Alders Vamos ver se ele vai tentar Acertou o Slone Garante Aqui o time da Action Com o Ladax E olha só Opa Tá rolando pancadaria Lá no bot O Drill ficando Com pouquíssimo HP O Kog ainda vai pra cima Ele também tá com as duas auras Ali Ainda acerta o E No Dragon Climb Mas cara Não adiantou nada Tá rolando pancadaria Em tudo quanto é lugar Né Tuboco Exatamente Meu Deus Belíssimo Esse jogo É E eu vou voltar Ao replay do First Blood Cara Eu vou voltar ao replay do First Blood Cheguei um pouquinho Atrasado ali Só tô esperando Dar uma calmada Olha só O Koga vai pra cima Belo snare do Drill Cara Vamos ver se ele vai Que se sobreviveu Correu um flash ofensivo Olha só Tá quase morrendo Agora sim O Koga garante a kill Em cima da Lux Em cima do Drill 2x1 pro time da Action Ainda Em compensação Levou ali O suporte do time Da Action O time da Action Exatamente Tá 2x1 pra eles E levaram o suporte Do time da Action Nossa Belo começo do jogo Bem movimentado Bem legal de assistir Olha só Eu quero voltar ao replay Mas não dá Porque o O Anski Já tá aqui pro gank Apesar que tem uma sentinela Do time Da MZ Aqui Já viu o Malkai Aliás Tem uma sentinela Nos dois brushes Aqui No top Então o Malkai Não tem como chegar Nesse gank Agora até terminou Uma das sentinelas Tem uma aqui no Hill Também Que já passou da metade Do tempo Mas de qualquer forma Ele já recorre Ele tá aqui Nas Wraves Aqui nos Spectres E agora sim Eu vou voltar ao replay Um pouquinho mais Vamos lá então Olha só o que aconteceu Nossa O Ladax Tava totalmente Pressionado na torre E ele que foi pra cima O Frozen Olha só O Frozen Levou um hit da torre Usou o Cleanse ali E ele acabou morrendo Mesmo Não teve como fugir O Ladax Também gastou O seu Flash Mais Ignite E depois Como vocês já sabem Ele deu ali Ele não deu um Double Kill Mas após alguns segundos Ele acabou pegando Essa segunda aqui Em cima da Sona E olha o que acabou Acabando no top A lane do Ladax Acabou ficando muito puxada Pro Ladax E ele vai pra cima Nossa Olha só Ele vai pra cima Aqui Ele acertou um belo Sonic Warneon Da Sônica Inclusive Deu pra ver Aqui no minimapa Melão Que ele passou Por dentro da parede Exatamente E assim Eu não Não gostei muito Da escolha De itens Que o Ladax fez Ele teve um pausa Mas enfim Vou continuar falando Sobre isso Ele escolheu Fazer duas Duas Laminas De Dorans Pegando duas kills Olha o farm dele Ele tá com 13 minions Só Talvez a melhor opção Era ter feito Por exemplo Um coração de ouro Pra ele conseguir Pegar esse ouro Passivamente Gerando ouro Pelo item Pegar um pouco Mais de arma Pra ele poder Aguentar ali O Harass Não o Harass Mas o dano Que a Vayne Tem o potencial De dar Então ele foi um pouco Ali talvez Se empolgou Com as duas kills Que ele pegou Se ele conseguir Pegar mais uma kill Agora Aí sim Vai ter valido a pena Ele ter feito Essas duas Dorans Mas se ele não Conseguir Começar a farmar Ou não pegar Outra kill rápido Ele vai ficar Bastante atrás Vamos ver Vamos ver aqui Ah O Ladax caiu Ou tá lagado Melão Tu comentou Do Ladax Ter optado Pelas duas laminas De Doran Só que ainda assim Ele tá com mais gold Cerca de 400 a mais Entre os AD carries Tá 1629 A 1703 Nada Absurda a diferença Então por enquanto A inversão de lentes Não tá nem um pouco Interessante Pro time Da Da AMZ Do Anonymous Desculpa Toboco Tem uma pergunta Que eu quero responder Que o cara já Fez mais de uma vez Eu esqueci Não peguei teu nick Aqui Vai me desculpar Mas vai saber que foi você Pedindo pra explicar O que é bait Toboco De novo Bait Voltou o jogo aqui Mas vou completar rapidinho Bait Literalmente em inglês Quer dizer isca Então é quando você Faz algum tipo de isca Assim Quando você Você Deixa você Você toma um pouco de dano E o seu jungler Vem engancar Quando você se finge de away Enfim Qualquer tipo de isca Consegue uma bait Tira o bot Agora o dru ficou sozinho O S que partiu pra cima Deu muito dano nele ali Com o item Tu comentou das duas lâminas De Doran Mas eu penso Tudo bem faz sentido A questão que você falou Do GP10 De farmar o golden Mesmo não matando os minions Mas ele pode estar achando Melão Que ele está em uma situação Confortável Que ele é mais forte Ele pode estar achando Que ele vai conseguir Ganhar os dois jogadores Sozinhos E optou pela lâmina De Doran Para ter esse HP maior Também o ataque Damage O dano de ataque E evidentemente O lifesteal O roubo de vida Olha só Ele vai ser agancado Aqui por quatro jogadores Apesar de que a Vayner Parecia que ia ajudar ele Levou o exaust Teve o ult do Shum Levou o stun Vai acabar morrendo E muito bem jogado Para o time da MZ Deixar essa kill Justamente para a Vayner Não E ela não ajudou Tuboco Ela acabou Com a qualquer possibilidade De ele pegar uma kill Porque o Frozen Tirou ele do range da torre Então possibilitou ali O Koga E o Shum Chegarem E não tomar o range da torre É lá no bot Olha só O Drew levando um bom dano ali O Esk está em apuros Porque vai rolar um dive Aqui também Inclusive aquilo Que a gente falou Melão A Evelyn Pode chegar por trás É isso que ela fez Inclusive Garantindo Não Que pegou aqui Foi a Lux Cara Olha só Foi o drill E já vão fazer o dragão Aqui Melão Vai Sem contestação Na verdade é o seguinte Rolou um dive no top Imediatamente O time da Action Se ligou E já fez um dive no bot Vantagem total Para o time da Action Né Se Nossa Olha só Eles vão para cima Ult do Vyros Também pegando Pegando nos dois O Anski Aqui tentando fugir Garanta E aqui Em cima da Morgana Agora o Koga Tá na correria ali Ele tá com o oráculo Não é interessante Ele perder esse oráculo O Anks E o Dru Já voltando base Vale a pena Porque eles garantiram Essa kill Opa Olha só O Odras Aqui Cara Ele chegou Acertou O que ali Mesmo Não foi bom Eles vão perder o blue Eles perderam a torre do top Não conseguiram fazer o dragão Então uma vantagem Para o time do MZ Nesse começo Em gold é pouco Mas em termos de momento Vamos dizer assim Tá melhor Melão Tu explicou aí Do bait Já Para a galera Sim Sim Bom Olha só A gente vê aqui O dragão Sendo iniciado Já está com mesmo A metade do HP Foram para cima Aqui do Drill Ainda levou o root Ali do Maokai Estão permanecendo Na perseguição Do Drill Ele vai acabar Fugindo vivo Olha só Fugindo vivo Foi ótimo E ainda garante Aqui o time Do Anonymous O dragão Quem pegou Foi a Sona A Sona ainda Erraram o smite Acaba morrendo 2 kills a 0 Por enquanto Perdão 1 kill a 0 A Sona ainda permanece Vão com pouco HP O Ladax garante Essa kill Olha só 1 a 1 O ult do Nunu Aqui Pega o double kill O Ladax Leva o bind Ali da Morgana Inclusive ajudando O Koga a fugir Ele que está com o oráculo Vamos ver se o time da Action Vai permanecer Na perseguição Mas não Acabam fugindo aqui 2 a 1 Mas levaram o dragão Melão Levaram o dragão Olha a diferença De gold Que dá isso Pessoal E de se ligar Quão importante É esse dragão O Koga ali Não perdeu Também o oráculo Isso também Já é uma vitória Ele estava ali Tancando todo mundo Então belíssimo Belíssimo começo De jogo Para o AMZ Não A vantagem está Para eles Ali De controle de mapa De momento Acho que ele Dá um ânimo a mais Se começo bom O Drew agora Limpando ali Uma ward Na frente do dragão Vai dar o record Tranquilamente Enquanto isso Estava o Jukaus E o Ladax Puxando o mid Agora o Jukaus Vai pro top farm Agora eles vão ficar Vai ficar sozinho Contra a Irelia E ele está Com uma vantagenzinha De itens ali Talvez sobre a Irelia Então exatamente Iguais em farm Agora não mais Ladax inclusive Indo pra cima O Esk trocando O dano com ele Já ultou o Esk E conseguiu fazer O Ladax aí Meio que recuar O negócio que o pessoal Eu sempre vejo Sim Pessoas até No meu Desculpa Porque tem lá No bot No top Também A gente pode ver Dois gang Acontecendo Ao mesmo tempo Olha só O Nunu Já meio que cancelou E a Ive sim A Ive está aqui Vai pro Opa Eu ia dizer que ali É pro dive Acertou Aqui o Varus Ultou em cima Do Alders A Lux Acertou O Ult O Drill vai acabar morrendo Em compensação A Evelyn acabou pegando Aqui o Frozen Tá ultado Foi pra cima Do Jucaus Levando muito Dando ali Do Jucaus Dois flashes Acontecendo O Frozen Tenta pegar ela Com o Q Olha só Não tá no hand Agora sim Garante aqui O Frozen Cara que jogada Pro time do Anonymous Olha só O Nunu tá aqui No top Não tem essa torre Ele pode ir pra cima A Irelia já foi Acertou o slow Ali o lentidão No Ladax Ladax Leve o Ignite Também Tem o vermelho Em cima dele Ele tá levando o slow Do Nunu Além do E Agora assim De novo Ali o Ice Blast Chega o Maokai Pra ajudar E vai salvar o Ladax Nossa o Koga Demorou muito Pra ultar Se ele tivesse ultado Ali provavelmente Ele seria pegar essa kill E no bot Foi bem desastroso Aquela A tentativa de dive Que acabou Tancando ali Foi o Drill O mais Papelzinho De todos O mais Que tem menos Menos vida Enfim Acabou tancando Todos Todo o dano Da torre E double kill Para o Frozen E agora no top Também eles conseguiram Conseguir empurrar o Ladax Atrapalhar ainda mais O farm dele Já tá Oito minions Atrás da Da Irelia Ali nas mãos Do Eski Então vai ser Um jogo aí Uma vantagem Relativamente grande 1.600 de ouro Na frente Para o MZ E esse counter O counter jungle Do Nunu Sendo essencial Para esse jogo Tô bloco Esse red Ele pegou o red Agora Mas ele tinha Acabado de pegar O red Do action Antes de ter Rolado toda essa Confusão Eu vou te pedir o tempo Do dragão Acabei Esquecendo Ele vai voltar Aos 15 e 42 Beleza Então 15 e 42 Tá aqui O dragon Client Opa O dragon Client Conseguiu ainda Dar um dano Razoável Ele acabou Errando O snare O drill O Alderax Já tá Com metais Do HP Inclusive Tomando uma Poção de vida Aqui no bot O farm Melão Bem parelho E o curioso O seguinte O Varos Tá 0-0-4 Enquanto que a Vayne Tá 3-2-1 Ele não conseguiu Pegar uma kill Até agora E esse é o problema O Por causa do team Olha só Melão Aqui no mid Rolando o gank Na verdade Rolando teamfight Já cara Chegou o balcai O ult da Morgana Aqui também Acabou Nossa Belo ult do Alders Pegando o Jucaus Ali Inclusive Com o bando O ult da Morgana O Shun Tá com o Ignite Em cima dele Mas ainda assim Conseguiu fugir O Ladak Sendo focado Acaba morrendo Uma kill pro Nunu E uma kill pra Morgana Nesse momento O Anx Tem que gastar Um fight defensivo Ali pra sobreviver E a gente pode ver O time aqui Do Anonymous Levando a torre do mid Cara Foi bem A gente queria tanto Ver a Evely O Jucaus Tá tendo muitos problemas Olha a diferença De farm Tá em 40 40 Muita coisa Apesar dele ter conseguido Encaixar alguns Ganks no bot Não deu uma vantagem De não deu Muito ouro Pra ele Ele tá 700 Atrás da Morgana E não conseguiu Fechar ainda O sufocamento Ígneo Teve que Teve que apelar Ali pro Anel de Dourão Pra poder Ter uma Um pouco mais De dano Um pouco mais de sustência Ali Com a vida que dá A gente tá botando A pressão nesse bot Aqui Aí o time do O legal é ver Melão É o time do Anonymous Dando a volta por cima Olha só Se encontrar aqui O Ansk E o Koga Vamos ver o que vai acontecer Ele tá com as duas aulas Ali o azul e o vermelho Já tá chegando O time aqui Tanto o time do Anonymous Quanto da Action Pra de repente Rollar uma teamfight O Koga por enquanto Tá conseguindo fugir Peraí A animação do Ansk Saiu Mas não foi Não foi por causa do brush Então mas Que me recorde A animação do Maokai Não cancela Depois que você clicou Não tem essa impressão Vai acontecer Mas o cara sai do range Ou sai da visão Enfim Acaba acontecendo Barulhinho Já vi isso acontecer Outras vezes E o dragão Tá pra voltar Exatamente O time da MZ Do Anonymous Que fez esse primeiro dragão Tem o time Conseguir pegar Provavelmente ele Sem contestação Se ele tá no top Mas eles vão trocar Pela torre É raro É raro a Ward Aqui no Tree Brush Dá uma olhada Não a Ward É verdade Eu falo que a Ward Era do Lee Sin Pra tentar pular Só que não É raro mesmo É raro mesmo E não me param Eles botaram ali Ah não Não é a Pink Enfim Eles vão fazer aqui Sem contestação nenhuma É Se o Eski Tivesse Visão ali Do dragão Com certeza Ele ia continuar Puxando aquela torre no top Olha que é isso Cara Tô bom Que eles estão em vantagem Estão fazendo esse dragão Em três Não pode Gente A League of Legends É o seguinte É capitalizar E abusar Quando você tem Qualquer tipo de vantagem E o pessoal Do action Não conseguiu Não conseguiu Pegar essa vantagem Da ausência Da Irelia Que tava lá no top Aí Olha só Eles já estão pegando O seu azul Aqui O Nunu Não vai conseguir roubar Nossa Bind aqui Por parte do time Olha só Levando um bom dano Ali o Lee Sin Sendo focado Bela ult Da Sony Encaixando em quatro Nesse momento Malcai também Acabou voltando aqui A Vayne Estaltar também O Ansk Acaba morrendo Por enquanto Uma a um Nessa team fight A gente vê um fight Defensivo do Drill ali O Ladax Me dá a impressão Que lutou E jogou o Eski Pra cima do Drill Ainda gastou uma sentinela Ali o Lee Sin Mas não conseguiu Tá rolando um dive Tá rolando um dive aqui do Eski Mas ele vai recuar E olha só Melão Três kills Três mortes A mais pro time Do Anonymous E o segundo dragão do jogo É Olha Cinco mil Mais cinco mil De diferença No ouro Tá É o espelho Do último jogo Né O último jogo Espelhado Quando volta o dragão Melão O dragão vai voltar Exatamente É os 22,55 22,55 Beleza Obrigado A gente tá vendo ali Provavelmente A impressão Que me dá É que o pessoal Da MZ Tá muito mais confortável Com a composição De time deles Do que O action Tá com a deles Nesse momento Eles tentaram Testar coisas Vendo vários Ver como é de carry A Lux Como suporte E A impressão Que eles estão Menos confortável Com isso Do que São mais confortáveis Do que o time Da MZ Com a team Comp deles Nossa Olha só Melão Nesse momento A gente poderia ter Três azuis No jogo Olha só Porque nós temos Nunu e Morgana Com azul Inclusive deu bug Zinha ali Da aura dupla Olha só No bot No bot Opa Vamos ver lá No bot Colando pancadaria A Vayne ali E a Sona Acabaram Nossa Na verdade A Vayne tava pegando Tava dando auto ataque Pra pegar o Left Steel O roubo de vida O que aconteceu ali Melão A Sona levou um bom dano Ele fazendo primeiro A Dançarina Fantasma Pra Vayne É que assim pessoal A Dançarina Fantasma Dá muito Muita velocidade de ataque E a Vayne Bota aí o pessoal Ver os Dardos de Prata Que dá um dano baseado Um dano real baseado Na vida total do inimigo Então quanto mais Quanto maior a velocidade de ataque Mais ele vai conseguir Ativar Essa passiva Dos 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 Dardos de Prata Então acaba ali Quanto mais velocidade de ataque Numa Vayne Maior o dano dela Assim Por conta dessa passiva Ela derrete Tanks Derrete Tanks Com isso É e olha só Eles vão levar Essa torre aqui Do bot Sem contestação Até porque tem Dois jogadores Da Action Lá no mid Até quero ver Se eles não vão Tentar levar É Não que nada Já recuaram E olha só Melon É A gente pode ver Uma teamfight Nessa torre do bot Estão pressionando Bastante ali O time Ó Foi pra cima Inclusive Nossa Explodiu ali O Esk Cara Simplesmente explodiu Mais uma kill Pro time do Anonymous Já estão focando Nessa torre aqui Do bot A Vayne Tá voltada Inclusive nesse momento Teve que tomar Uma poção de vida Ali porque ficou Com menos Na metade do HP Quase que acertou O bind aqui Olha só Foi pra cima Do drill O Esk Esse teste esquisito Do Esk Exatamente Não precisava Se fossem pra cima Dele E os pessoal Dex Se fossem pra cima Dele Se fossem pra cima Se fossem pra cima Dele E olha a Evelyn Sendo a Evelyn Tentando ir por trás Tentando ser inconveniente Mas é difícil Melon Porque morreu justamente O Dragon Clock Ou é the carry Do time Exatamente Mas se ele Se ele confiar bastante Ali Ele tem dano Pra derreter Alguém E se conseguir flechar Dá pra flechar Pra fora Ó Ainda não arrumaram Aquele bugzinho Da aura dupla Ah Agora que terminou A Pessoal que não conhece A aura dupla É o seguinte Você pegar uma aura azul Por exemplo E aí fica a animação De duas auras No mesmo campeão Pessoal Vou te fazer uma pergunta Aqui ao vivo A gente até Essas dúvidas Acho legal Quando a gente tira A gente bate papo Sobre isso ao vivo Eu vi que você está usando Pra falar dos Antigos buffs Do azul e do vermelho O termo aura Né E É algum Tipo de Como é que fala É Convenção Cara Eu uso a aura Sabe por que? Por causa do barão Porque tem a aura Do barão Aí eu já Eu trouxe a palavra aura Pro vermelho e pro azul Mas que eu saiba Só eu uso a palavra aura Porque parece uma aura Você tem algo Ao redor ali É uma aura? Pra mim É Não porque a minha dúvida Suja do seguinte Quando você vai Eu estava fuçando lá Tipo de Desvia o site Do LoLBR Pra um pouco dar uma estudada Ali no que eles traduziram No que eles não traduziram E A única palavra em inglês Que eu achei no site Foi buff A única Querendo dizer Do Sei lá Buffs em geral Eu acho que até É um negócio legal Quando a gente pensar Depois com calma Porque a gente tem que Criar convenções Assim né Eu, você Contar Todo mundo Deixar uma padronizada Em relação às traduções Enfim Isso é papo Pra depois Mas foi legal O tema da discussão É legal Olha só A gente vê aqui O drill pegando Acertando O snare em dois O Ladax vai pra cima Mas muito mal sucedido Essa ofensiva dele A Sona ainda acerta O ult aqui no Ansk Que tá com o oráculo A gente vê dois flashes defensivos Ali por parte Do Varus E do Maokai Momento tenso aqui Pro time Do Dá action Eles estão muito pressionados A onda sônica Do Lee Sin Tem uma passiva Escondida Sabia? Ela dá Taunt em quem jogou De Lee Sin Ele acertou e pulou Sem motivo algum Ele acabou derretendo Ali pulou no meio Dos cinco Não teve ali Sequência de dano Por parte do time deles Tiveram que dar um desenguei E segue correndo E mais um dragão de graça Ali, Tombo Pro time Do AMZ Exatamente O pessoal comentou Melão Que aura É válido Para mais de uma pessoa Por exemplo Estou dando uma aura De armadura Deveria ser válido Para tudo A definição que eu achei Por exemplo No All Week Enfim Que aura É uma passiva em área Que tanto pode Beneficiar seus aliados Como prejudicar O time inimigo Exatamente Tipo o Abyssal Scepter É O Abyssal Scepter Que Prejudica o time inimigo Como a Edge da Legião Que beneficia Enfim Acho que a gente vai Aos poucos A gente vai se achando Em relação A tradução Eu acho que Buff ficou legal Tem termos Intraduzíveis Por exemplo A Riot A gente pode Mostra pro pessoal E bota o mouse Em cima do Flash Que continua o Flash É Voltou a ser Flash Tem coisas Intraduzíveis Eu conversei No Bar Legends Eu conversei Com o Bruno Vasone Que é o bagaço Olha lá Acertaram o Bide No Ansk Mas não tem ali A Morgana O Xun Tá completamente sem mana Apesar de estar Com o buff do azul O quadro do azul Vamos decidir depois Ele tá esperando Tem que esperar um tempo ali Pra poder carregar E recuperar a mana dele Voltando Tava conversando Com o Bruno Bagasso E com o outro Rioter Que eu não vou lembrar o nome Eles conversaram um pouco Sobre tradução Sobre dublagem E assim Eles estão muito ligados No feedback da comunidade Até falei pra ele Ó cara Gostei muito Das dublagens Só não gostei Da voz do Ryze Pra mim o Ryze Ele não ficou tão malvado Quanto ele deve ser Assim Falei pra ele É A gente tá sabendo Então pessoal A Ryze tá muito ligada No que a gente acha Né Nós Quando eu falo a gente Eu jogador também Que sou jogador É e olha só Melão Fora pra cima Aqui do Dragonfly O problema é que a Vayne Acabou recuperando Essa posição Ela tinha ficado em apuros Mas o time chegou pra ajudar Por enquanto Ela leva uma kill Opa E cara Eu também perdi Do E Opa Agora voltou Aqui Voltou Peraí Vamos ver GG Surrender Será Surrender? Surrender Então Empatou o confronto Melão Empatou o confronto Um a um Então o time da Action Verso o time do Anonymous E a gente vai pro terceiro E decisivo o jogo Adoro E a gente vai pro terceiro